PAPO DE LUTTA E aí, meu amigo, em cima da hora, ele simplesmente no podcast, nem ligou o Popó para a organização do evento, ele num podcast disse que não vai poder participar, que está com a agenda cheia. O Popó ficou muito puto, com toda razão, a gente entende, isso não é brincadeira, a vida do atleta, o empenho que se tem, o gasto. E aí começaram, né, Carlão, vários boatos aí, né, gente, ah, não, Kleber e Bambam e tal, o Vitor e o Belfort voltaram a aventar, né, aí o que eu fiz? Eu mandei, quando começaram a falar muito no Vitor, eu mandei imediatamente um áudio para ele e ele me respondeu já para nós dois aqui no Papo de Luta, vamos ver o que o Vitor fala dessa possibilidade aí dele lutar com o Popó no FMS 3. Fala, Marcelo e Carlão, puro boato, não tem nada confirmado, ninguém assinou o cheque, não tem luta. Meu preço é alto, não tem negociação e vai ser um prazer meter a mão no Popó, mas até agora não tem nada. Forte abraço para vocês, irmão. Todo mundo quer bater no Popó, pô? Pô, rapaz, rapaz, até o Naldo, olha, joga pra gente aí, ó, essa do Naldo, cara, que o Vitor é uma coisa, o Vitor tem uma história, né, a gente, são dois vídeos. Tantador, né? Nossa, a gente, pô, a gente ainda vê dos, porra, quando eu vejo, pô, Naldo e Bambam, né, tratando o Popó assim, me dá até tristeza, mostra aí, por favor, esse vídeo. É, pessoal, acabei de dar uma corrida aqui, é isso, né, fazer o quê? Treinando, arrancar a cabeça desse Popó aí, seu otário. Ué, o que foi, Popó? Tá dentro do meu carro? Você é louco, rapaz, seu babaca. O que você tá fazendo aí, seu otário? Seu otário, seu babaca, seu embecil, vou arrancar sua cabeça aí na Bahia, rapaz. Seu otário, rapaz, tu tá vendo não? Tu não tá vendo? Seu babaca, seu otário, eu vou te esbarcar. Tá bom, Léo, obrigado. Que loucura. Isso é um mundo trash talk, né? Que loucura. Mas pra nós, né, Carlão, somos raiz aí, pô, a gente respeita o lado marcial, né, respeita os nossos ídolos, isso passa um pouco, né? Eu vou te falar que não me desse muito legal. Ah, não, tudo bem, a promoção e tal, mas chega um ponto ali que, pô, principalmente quando o cara não é do ramo, né, cara? Quando a gente vê um Pelé, um Vitor num xingamento com o Popó é uma coisa. Quando a gente vê um cara que não é atleta, um Maldo, um Bambam, dá um certo desgosto, não dá, não? É, mas é a história, né? O Popó que abriu esse precedente. Agora vai ter uma fila de bobões, de gente querendo desafiar ele, cara. Ele abriu esse precedente. Nenhum deles lutador, Bambam é lutador, é bodybuilding, né? A gente tava numa época aí como bodybuilding, não sei como é que o Bambam tá agora, fazendo podcast. É com sucesso, parece, lá nos Estados Unidos. O Naldo tava falido ali, né, sumido. Quem é? Eu nem lembro do Naldo. Aí eu só lembro do Naldo das memes, das mentiras dele lá, dos tênis, não sei o quê, enfim. Que virou meme na internet, não sei o que eu tô falando, não. Aí as mentiras, as mentiras do Naldo ficaram famosas na internet, é ou não é? E aí o Naldo ganha uma notoriedade de novo, né? O Naldo fez um sucesso aí na... Há uns 10 anos atrás, pode ser? Há uns 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás ele fez sucesso aí com umas músicas dele aí, de funk e tal. E depois sumiu, né? Depois sumiu, ficou no ostracismo, a gente não sabia nem onde ele tava. Mudou de nome, virou Naldo Ben e tal. E aí eu fiquei, eu lembrei dele, mas dessas memes aí, né? De ele falar que o LeBron James não tinha o tênis dele. Falou umas loucuras aí, mas enfim. Cada um no seu cada um. E aí surgiu aí o Naldo desafiando o Popó. Meio surreal, na minha humilde opinião. Nada a ver. O cara nunca deu um soco. Enfim. Mas, se tem o mercado, se alguém paga pra lutar, então se o Mamá acha ilegal e ia promover a luta, então vamos ver essa promoção. Eu acho que o Popó, isso não é promoção. O Popó é um tetracampeão mundial de boxe. Um cara super renomado. Mas o Popó abriu o precedente. Então ele agora, meu amigo, vai ter uma fila de maluco desafiando ele. Uma luta com o Vitor Belfort, com o Zé Aldo. Tudo bem. Faz em total sentido. Porque são lendas do esporte, de outro esporte, do MMA. Mas são lendas, caras que fizeram realmente histórias, escreveram. Lutadores, né? Lutadores raízes, lutadores que escreveram os seus nomes na história do esporte. Tanto o Zé Aldo Júnior quanto o Vitor Belfort. Aí é legal. Vamos ver um confronto, mesmo tendo a questão de peso, idade. Mas é possível no entretenimento atual fazer uma luta desse tipo. Eu acho que paga. Eu acho que vale a pena. Agora, pô, sabe? Sei lá, cara. Até foge as palavras da minha boca aqui. Porque eu acho uma bobagem. Mas entendo aí. Se alguém paga para ver isso. Se alguém vai pagar o tique para ver. Está valendo. Está valendo, né? Cada um sabe do seu cada um. E sabe quando o boleto bate na porta, né? O boleto bateu. Tem que pagar a conta. Então, sucesso aí para os dois. Mas eu ouvi dizer aí que nem vai ser o Naldo, nem vai ser o Bambam, nem vai ser o Vitor. Vai ser um tal aí de Vin Diesel brasileiro. Olha o nível como está o negócio. O Vin Diesel brasileiro. O cara que é dublê do Vin Diesel? O que que é? É, dublê do Vin Diesel, faz boxe e tal. Parece que eu vi um papo que esse cara iria lutar com o Popó. Olha isso. Meu Deus do céu. Segura essa melancia. Segura essa melancia, Popó. Meu Deus do céu. Se...